Então, eu tava pensando de pegar o Max e ir passear. Será que ele quer passear? Ir lá fora? É, eu acho, sabe? Ou será que ele quer food? Food? Ou passear? Passear, né? Eu acho que é. Eu acho que eu vou lá passear. Você vai comigo, então? Vamos passear? É. Aí eu te encontro lá na pracinha. Lá na pracinha. Isso. Não, o Max não vai. Não. Vai só eu. Não, o Max vai ficar. Yes. He will stay. Não. Não, não. Não, ele não vai, não. Somente eu. Já tô indo. Vamos. Pensei que tu vai, Max. Tu vai ficar. Tchau. Pensei que tu vai ficar no tente. O que é que você quer? Pensei que tu vai ficar no tente. O que é que você quer? Tu quer passear? É isso? Você quer passear? Sim? Você quer passear? Give me a palma. Não, não, não. Eese? Ok. Um second. O um, dois, três. Não. Vamos lá. Vivo minéu. Tchau. O um, dois, três, fico. G mentorshipra. Tchau. 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 Tchau.